Vídeo novo no ar e hoje estamos começando em um ambiente um pouquinho diferente porque eu vim aqui trazer o quadro novo do canal, um pouco reformulado O primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal foi de hambúrguer só que eu achei que não deu pra passar a experiência completa do lugar aqui pra vocês então hoje eu vou vir num restaurante específico e vou contar pra vocês o que tem de melhor, atendimento, cardápio, enfim O restaurante de hoje que a gente escolheu foi o Le Entrecote É assim que fala? Le Entrecote É Entrecote Le Entrecote É, eu acho que é... E o L Tá, enfim, me diz aqui embaixo nos comentários o que vocês acham de qual é o nome do restaurante E é um restaurante que só tem um tipo de prato eles só vendem um prato típico que é uma carne com batata o Felipe é apaixonado por lá porque tem um molho super diferente com ingredientes super diferentes Demoram dois dias, né? 48 horas pra fazer molho na fabricação e também são batatas liberadas, né? São essas informações A gente já veio aqui há muito tempo atrás e hoje a gente vai voltar e vai contar pra vocês o que a gente achou Bora O ambiente do lugar lembra muito os restaurantes parisienses mas eu acho que ele tem uma pegada de Paris mais antiga, sabe? Aquela Paris antiga O ambiente é assim um pouquinho mais antigo um pouquinho mais rústico Aqui no cardápio tem vários tipos de opção de bebida e aqui, como eu disse pra vocês, só tem um tipo de prato, né? Aí eles vêm especificando aqui como é que demora 36 horas pra fazer e você pode escolher a grama, ó ou 150 ou 180 gramas e aqui, ó, acabei de ver que tem um menuzinho menor que tem todas as entradas mas enfim, a gente não vai pedir entrada eu tô mostrando a tranquilidade pra vocês o que a gente normalmente pede nunca a gente pede entrada mas tem entrada com pão entrada com queijo com brilho, que é bem legal eu tenho aqui as bebidas normais, ó eu vou pedir, eu acho que um suco natural de laranja E aí a questão do cardápio é uma questão principal nesse lugar ele só tem um tipo de prato que tem algumas variedades como, por exemplo, o tamanho da carne e o fato de vir com salada ou não tirando isso, só tem um prato no restaurante que é um prato super famoso de Paris que chama L'Entrecote de Paris E aí eu não sei se isso é um ponto positivo porque eu sou uma pessoa muito indecisa pra escolher o cardápio ou negativo porque se você não gostar daquele prato você não pode ir no restaurante Tudo bem que eu acho que a proposta deles é que quem vai nesse restaurante já goste desse prato esteja disposto a experimentar porque todo mundo sabe que só tem esse tipo de prato no cardápio A gente resolveu pedir esse prato aqui que não tem salada e vem com a mesma coisa que a gente ia pedir 150 de gramas Enfim Acho que não vai dar pra ver aqui mas quando chegar eu mostro pra vocês Ele custa R$49,90 e vem com rodízio à vontade de batata frita e molho e 150 gramas de carne Chegou o prato agora Eu lembrava que vinha com molho já mas pelo visto não vem e o prato sempre vem super quente mas ó, vai cheio de batata Queimou a mão no prato Ele avisou que tava quente Ó, eles vieram repor aqui com mais batata e mais molho sério, a coisa mais gostosa daqui é o molho e a batata eu não tô achando a carne nada demais Você achou? Eu não tô achando nada demais mas a batata com molho sério é muito, muito, muito gostoso e o molho realmente é muito bom Vou contar uma coisa pra vocês eles repõem a batata e a calda o tempo inteiro e é bem eficiente isso mas a minha carne tava com meio que um nervo assim, sabe? e já tava com o molho então não tinha nem como pedir direito pra passar mais acho que tava muito mal passada e aí por estar mal passada ela tava mais dura porque tinha algumas partes que estavam mais molhas e algumas partes que estavam mais duras então tipo, não dava pra mastigar assim, sabe? então eu não senti muito sabor da carne senti mais o sabor do molho que é realmente muito gostoso da batata também que tava bem crocante bem... bem... tipo McDonald's a batata aqui é bem parecida com o McDonald's é mas a carne assim... e uma coisa depois de muito tempo que tu comendo a batata com... depois de muito tempo que tu comendo a batata com o... o molho fica enjoativo, né? mas é bom vai com a sobremesa ó, tem aqui aquela esfera de chocolate belga eita, espiou ó, que me rei balzou tem aquela esfera de chocolate belga que é recheada com sorvete de baunilha e finalizada com calda quente de Nutella tem mil folhas com receio... receio recheio de doce de leite creme de doce de leite tem creme brûlée que a gente já pediu e não é bom e tem cheesecake cheesecake com creme de queijo cobertura de caldas de frutas vermelhas e finalizada com frutas vermelhas tem queijo minas com goiabada e tem um creme caramba tem bola de sorvete mas não vou comer bola de sorvete mas meu folhas é quente, né? o chocolate é muito gostoso o chocolate é gostoso mas assim, virar demais você comeu a casquinha? comi gostei é muito gostoso é Nutella o que que é Nutella? a casquinha? a calda não é não mas sim não é não não é, né? o gosto não é não é de Nutella não tem falando no cardápio que a calda que eles derramam aqui é de Nutella mas a gente não tá sentindo gosto de Nutella tipo, é gostoso tem gosto de chocolate mais Nutella o valor total da conta deu 167 reais o que dá mais ou menos aí 83 reais pra cada um e eu achei o valor caro considerando que é um casal comendo então não é um restaurante que você vai pra comer rápido por exemplo porque você tem que ficar lá aproveitando o refil de batata frita e também não é um restaurante baratinho pra você ir e a gente comeu um prato principal que não era o prato principal mais caro que tem porque a gente pediu pra tirar a salada então era um prato principal mais barato mas também a gente não come a salada então não ia adiantar nada a gente pedir com salada e eu pedi um suco de laranja também só que não dava pra pedir suco de laranja individual só dava pra pedir suco de laranja em uma jarra toda achei isso super ruim também na época eu não bebo uma jarra sozinha e o Felipe não queria beber uma jarra não queria beber suco de laranja queria beber uma jarra o atendimento achei ok normal não era nem muito simpático nem não prestava acho que as coisas vieram rápidas e a sobremesa? vamos falar da sobremesa estávamos com muito expectativo mas a sobremesa custa 27 e pouco e assim nada de mais não vale a pena é uma bola 7 reais é uma bola de sorvete com uma calda de chocolate e da outra vez que a gente veio aqui a gente pediu um creme brulé também que não era tão bom não vale a pena acabou a bateria da câmera mas vim aqui finalizar pra vocês enfim qual a nota que você dá pro entrecote considerando de restaurante de preço qualidade e serviço 0 a 5 ou 0 a 10? 0 a 5 4 é de 0 a 5 eu dou 3 3? só? mas o que eu acho que não é tão legal é a sobremesa e eu tô muito viciada em sobremesa então tem que ter uma sobremesa gostosa e é isso eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a nossa experiência nesse restaurante deixa aqui embaixo outro restaurante que você gostaria que eu visitasse que eu vou amar e a gente se vê no próximo vídeo até lá